Áudio é Leite, parente do Eduardo Leite. Nunca tinha pensado nisso. Parente do Serginho Leite. Ator Pordão. Serginho Leite? A gente tem vários e-mails que chegaram pra gente aqui do... Por que o nome do ator Pordão é Serginho Leite? Porque... Você sabe o nome dele? Leitinho... Ele faz filmes gerais? Ou no mundo gay? Tá bom, viu? Vamos ver. Vamos ver. O de Upanambi é melhor. Olha o que chegou pra gente aqui, ó. Tem um rapaz... Eu não sei de qual cidade é, tá? Mas ele tá com muito tesão. Muito tesão. E ele resolveu mandar esse áudio pra menina. Pra ela saber. O quanto de tesão ele tem. É, eu acho que todo mundo já viveu essa situação. Eu acho que todo mundo já viveu essa situação. O problema é que hoje o cara pode mandar por áudio, né? Avisar, né? Mande o áudio que se destrói depois de ouvir, né? Tá aqui, ó. Esse ele não destruiu. E aí ela fez o quê? Ela espalhou. Rapaz com muito tesão, muita paixão, muito desejo. Se tu morasse aqui perto, já deveria estar te provando, né? Eu gemendo no teu ouvido. Ai, ela aí. Veio tudo do caralho. Veio aqui, ó. Veio aqui. Que vergonha, né, cara? Que vergonheira, cara. Não, agora, agora é uma vergonha, porque durante não é. Isso é tesão, cara. Mandando... E aí ela recebe e espalha pra turma, né? O gemido do... Quanto tempo esse cara ficou aí nesse ato todo aí? Meia hora? O áudio? Não, nem enrolação inteira. Ah, foi dias isso aí. É, claro. Tá horas conversando. Então, o cara não fez mal pro mundo. Nenhum, né? Nenhum. Encheu o saco de ninguém. Não atrapalhou ninguém. Mas taradinho. Taradinho.